Música Nós continuamos com a série de entrevistas que estamos fazendo com os 10 candidatos a prefeito de Belém. Eu tenho do meu lado, doutor Anivaldo Valle, candidato pelo PR. É uma coligação, né doutor Anivaldo? PR, o que mais? É PR, PTB, PRB e PDT. São quatro partidos? Quatro partidos. Eu vi na propaganda que começou a circular pelos carros da cidade, na verdade, um adesivo em que está o senhor junto com o atual prefeito do senhor Mar Costa. O senhor segue esse projeto político, doutor Anivaldo? Sim, nós tivemos uma parceria política já de longos anos. No segundo mandato do senhor Mar, eu vim como vice-prefeito do senhor Mar. Eu tenho uma postura discreta no mandato, sou uma pessoa comedida, mas eu fiz parte desse grande projeto do senhor Mar na medida que eu estive com ele em todos os momentos importantes na busca de recursos para a orla, para o saneamento, para o BRT. Nós tivemos junto com o presidente Lula, com a presidente Dilma, ministra na época, com o ex-ministro Maris Guias, com todo o movimento feito na busca de recursos. Então, eu continuo nesse processo, junto com o seu Mar. Agora, doutor Anivaldo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa trajetória política. O senhor foi deputado federal durante muitos anos, foi subintendente de banco, é presidente do PR atualmente. Conta para a gente um pouco dessa trajetória. Pois é, Marcelo, eu queria até te agradecer, inicialmente, a oportunidade que você me oferece de falar para homens, mulheres, jovens e crianças de Belém. Muitos estão me conhecendo como candidato a prefeito, outros como vice-prefeito, outros me conheceram como deputado federal, como superintendente do Banco do Brasil, presidente do Bás, mas minha vida não foi fácil. Eu tenho uma vida pública de mais de 40 anos, iniciei na prefeitura de Ipanema, depois fui auxiliar de serviço geral no Banco do Brasil, fui aprovado num concurso público. A partir daí, eu fiz uma carreira no Banco do Brasil, sempre dando um passo de cada vez, fui fiscal da carteira agrícola, fui chefe da carteira agrícola do Banco do Brasil, fui investigador de cadastro, fui subgerente, fui gerente de várias agências do Banco do Brasil, fui superintendente de um estado pequeno, que foi o Acre, um estado grande, como o Pará e o Amapá, fui superintendente do Rio de Janeiro, fui diretor e presidente do Banco do Amazônia, num momento difícil do Banco do Amazônia. E foi em 1994 que eu iniciei na política partidária, né? Fui candidato a deputado federal e naquela ocasião eu acho que poucos acreditavam na minha eleição, tá? E eu fui o terceiro mais votado do estado. E tem um colega seu, o Paulo Zing, né, que escrevia no Jornal Liberal, uma vez ele escreveu que eu era o deputado que tinha sido eleito com o slogan, força no interior, né, porque em muitos momentos da minha vida eu tinha que ter muita força interior para sobrepor as dificuldades que se apresentaram. E depois eu vim, como deputado federal, segundo mandato, terceiro mandato, e vim ser vice-prefeito do Tuchelmar. Doutor Anivaldo, hoje nós temos o BRT, que é um assunto da cidade, né? O senhor esteve na captação desse recurso, o senhor vai trabalhar no BRT para ampliá-lo, vai concluí-lo. Eu quero as suas informações a respeito do BRT. Marcelo, o BRT tem uma história interessante, mesmo porque muitos dizem que isso é uma obra eleitoreira. Mas a grande verdade é que eu e o Tuchelmar fomos ter uma audiência com o presidente Lula aqui no Hotel Hilton. E lá no hotel, o Lula até com aquela habilidade fantástica dele, ele disse Tuchelmar, você não tem nenhum constrangimento da Dilma participar dessa reunião? E a Dilma, ele disse, absolutamente não. E naquele momento o Tuchelmar agradeceu ao presidente o que ele tinha feito para o Belém. E a conversa foi andando e a grande dificuldade que o governo estava lançando o PAC. E muitos municípios, muitos estados não estavam preparados para receber o PAC, não tinha projetos. E o Tuchelmar foi muito competente, foi muito feliz em desenhar projetos, em fazer projetos, elaborar projetos. Dentro dele estava o projeto do BRT. Nós levamos esse projeto 1h30 da manhã na base aérea, com o Lula e com a Dilma. E posteriormente nós fomos em Brasília. E ali nasceu essa obra fantástica. E eu tenho absoluta certeza que ele vem num momento extremamente importante para Belém. Você vê que há oito anos atrás Belém tinha 120, 140 mil veículos. Hoje tem 420 mil veículos. Então tem que buscar uma solução inteligente, uma solução ousada. E essa foi a iniciativa do Tuchelmar. É certo que ele vai concluir parte do BRT. E a outra parte eu pretendo desenvolver todo o meu esforço, a minha dedicação para concluí-lo e ampliá-lo. Certo. Bom, a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com o Anivaldo Vare, candidato do PR a prefeito de Belém. Voltando com o doutor Anivaldo Vare, candidato do PR a prefeito da cidade de Belém. Doutor Anivaldo, a prefeitura entregou recentemente uma parte da orla. Muita gente fala assim, ah, está lindo, mas uma parte pequena. Faltou o resto. Isso não seguiu o ritmo que era o ritmo que estava proposto no início. O senhor pretende fazer o que com aquela região ali onde está a orla de Belém que a prefeitura entregou recentemente? Olha, Marcelo, aquilo não é pequeno, não. Belém vivia de costa para o rio. E aquela obra é uma obra de primeiro mundo, alavancadora do bem-estar de Belém, da comunidade de Belém. Mas ela é parte de um processo que vai tirar, vamos dizer assim, das condições precárias de vida, aquela população que vai até a universidade. E eu tenho absoluta certeza que o povo de Belém quer essa obra, quer a continuidade dessa obra. E nós vamos somar todos os nossos esforços para dar continuidade. A nossa missão é continuar aquela obra, chegar na universidade, tirando aquele pessoal do esgoto, da vala, daquelas palafitas, daquelas condições, vamos dizer, desagradáveis de moradia. É uma incorporação, é um respeito à camada menos favorecida da sociedade. É uma obra voltada para os mais pobres, para os mais carentes. Ela corrige desigualdades. Doutor Anivaldo, quais são os seus novos projetos para a cidade de Belém? Aquilo que o senhor está trazendo de novidade para a cidade, aquilo que está dentro do seu programa de governo? Dentro do nosso programa de governo, nós temos uma grande preocupação de trabalhar, continuar trabalhando a melhoria da qualidade de vida do povo de Belém. Nós imaginamos trazer Mosqueiro mais para perto de Belém. Nós vamos continuar a abrir esse projeto que vai até Mosqueiro com BRT, com abrir na orla até BRT. Penso também num projeto de você criar as reservas ecológicas para as ilhas, extrativistas para as ilhas, até como estímulo à parceria, à alavancar de recursos para você oferecer oportunidade turística e também oportunidade de melhor renda para aquele povo que ali vive, para a população de Belém. E também a gente imagina trazer para Belém as UPAs, um centro de referência para a mulher na área da educação, reforçando a parte da saúde. Ampliar sobremaneira a questão da continuidade do asfaltamento da cidade de Belém com drenagem, com esgoto e fortalecer o processo de moradia. Nós temos que olhar essas áreas que foram ocupadas desordenadamente e criar situações de moradia digna. Que há um déficit de moradia no país, há um déficit de moradia aqui em Belém e nós, o povo, temos que trabalhar para resgatar e trazer para o campo de uma boa convivência investimento que possa ser representativo do bem-estar da sociedade. Doutor Anivaldo, recentemente houve uma matéria nacional que mostrou que Belém, entre as capitais, tem o pior saneamento básico do Brasil. Como é que a gente resolve isso, hein? Bom, eu compreendo e acho que vai começar a resolver a partir desse maior programa de macrodrenagem que Belém está vivenciando. Acho que até o maior do estado do Pará e do Brasil ou talvez da América Latina, né? Porque aí vai ter o tratamento do esgoto, certo? Nós tivemos a macrodrenagem do Luna, mas lá são fossas sépticas e a partir daí não houve o tratamento do esgoto. Então, aquele projeto não está sendo considerado. Belém só vai entrar na estatística a partir da conclusão do nosso. Ou você redesenhar o do Luna. Muito embora você conteve a questão de alagamento, você conteve lá tudinho, mas ele não é considerado como um projeto porque ele não tratou do esgoto, não levou água na comunidade e a partir daí esse processo tem que ser considerado o da macrodrenagem da Estrada Nova que vai resgatar todo esse processo. Bom, a gente vai ficando por aqui com essa entrevista. Você sabe, você está acompanhando os 10 candidatos a prefeito de Belém. Nós estamos disponibilizando tempo aqui no Bacana para que você possa se informar a respeito das ideias e projetos desses candidatos. Nós nos vemos sempre nesses mesmos horários aqui na RBA. Programa Bacana. Oferecimento. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. As Bebe Empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários. Está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Novo Supercenter Nazaré. Com o Magazine Nazaré completo. Com os melhores eletrodomésticos para você.